Olha um criminoso conhecido como Regim, Regim, líder do tráfico de drogas no bairro Bafrense, zona norte da capital, foi preso na operação Draco 133. Também foram cumpridos 19 mandatos de busca e 10 mandatos de prisão no Parque Brasil, Rio, Memorare, Nova Brasília, Centro, Timon e Ilha Grande no litoral do estado. Vamos ver a reportagem aí. Tony Black, na tela do pancadão, olho de águia, voa alto o Pia e a bosta. A nossa equipe se encontra no bairro Putivelio, um dos bairros mais conhecidos da capital do estado do Piauí, acompanhando a operação Draco. Olha só a movimentação de polícia, muita polícia, muita gente também nas ruas, observando de perto a presença de helicópteros, a presença de vários policiais civis, homens também da guarda municipal. E olha, a todo momento aqui, uma prisão acontece. E quem vai dar detalhes desse trabalho da polícia hoje pela manhã é exatamente o comandante do Draco, o delegado Charles Pessoa. Nosso foco é desarticular uma célula de uma organização criminosa que é comandada justamente por um núcleo familiar, um pai e dois filhos. Um dos filhos já tinha sido preso numa segunda ação nossa, na nossa primeira ação inclusive apreendemos um fuzil. E estamos aqui para dar continuidade a esse processo de combate a essas células de facções criminosas. O principal alvo, que é o regime, foi preso, foi conduzido agora para uma das nossas viaturas. Nós, 19, uma andada de busca e apreensão, pelo menos, expectativa de pelo menos 10 prisões, armas apreendidas. Então isso é uma demonstração de que a segurança pública piauiense não irá admitir, em hipótese alguma, atuação de células de facções criminosas aqui no nosso estado. São pessoas ligadas a facções? Os indivíduos que foram presos, sim, aqui a grande maioria, imensa maioria, são moradores, cidadãos e cidadãs de bem. Mas nós temos, infelizmente, uma pequena minoria, que não representa a população aqui do Porto e Velho, da região do Marfrência, mas uma pequena minoria que integrava uma célula de um, integra, na verdade, uma célula do Comando Vermelho. Esses indivíduos, eles integravam anteriormente o bondo dos 40, mas em razão dessas ações do Draco, houve um racha interno entre eles e alguns migraram para o CV. Nós identificamos essa situação, começamos a desenvolver um trabalho muito forte de acompanhamento e de investigação. Deflagramos uma primeira operação, como eu falei, com a pressão de um fuzil, uma segunda ação com a prisão de um dos filhos e a terceira ação aqui para efetuar a prisão, tanto do pai, do outro filho, de sobrinho e desarticular por completo essa ação. Só para você ter uma ideia, como eu falei anteriormente, aqui nas margens dessa lagoa aqui, há menos de um mês, a Polícia Militar fez uma apreensão de mais de aproximadamente 40 quilos de pasta base de cocaína. Então isso demonstra realmente o nível de periculosidade e de influência desses indivíduos nesse contexto dessa célula, dessa facção criminosa. Com imagens de Marlon Limas, o Tchutchuca, Tony Black, para a TV Antena 10. Valeu, valeu, Tony Black aqui. Olha aí, o trabalho da polícia, trabalho grande, helicóptero e tudo mais, né? Para botar na cadeia essa safadeza, dessa bandidada desgraçada. Olha aí. Olha aí.